Herodes o Grande foi o rei dos judeus ali entre 37 antes de Cristo a 4 antes de Cristo. Ele também é conhecido como Herodes I e ficou na história como um governante impiedoso e amplamente detestado. E é sobre ele que nós vamos falar neste vídeo de hoje. De antemão eu já te peço para ajudar esse canal de uma forma simples demais. A gente está realmente precisando da sua ajuda. Simplesmente se inscrever no canal e ativar o sino de notificações caso você sinta identidade com isso. Não faça por caridade, apenas se você se identifica com um canal que fala de Bíblia, que fala de história, que fala de religiões. Então pessoal, um dos episódios mais lembrados do reinado de Herodes foi a ordem para matar os recém-nascidos em Belém, conforme mencionado no Evangelho de Mateus. Entretanto, ao discutir quem foi este rei, é importante entender que há várias figuras chamadas de Herodes na Bíblia. Isso mesmo, várias pessoas carregam este nome. Todos esses indivíduos eram descendentes de Herodes o Grande, que teve muitos filhos e netos de diferentes esposas, criando um extenso clã familiar. Por isso, ao falar sobre o rei Herodes, é essencial identificarmos a qual deles estamos nos referindo. Para isso, vamos tratar sobre a família de Herodes, Herodes o Grande. O primeiro deles que podemos tratar, nos referir aqui, é Herodes Felipe I. Ele era filho de Herodes, com Mariane, a Betusiana. Casou-se com Herodias, filha de Aristóbulo, seu meio-irmão. Juntos tiveram Salomé, mencionada indiretamente nos Evangelhos. Sob a influência de sua mãe, você provavelmente deve lembrar dessa cena da Bíblia, Salomé pediu a cabeça de João Batista. Isso está lá em Mateus 14, 6, Marcos, capítulo 6, entre o versículo 22 e 28. Lucas 3, versículo 19. Outro, com o mesmo nome do Herodes o Grande, é Herodes Arquelal, filho mais velho de Herodes e Maltássia, a Samaritana. Ele reinou brevemente em substituição a seu pai. Você encontra isso no livro de Lucas 2, versículo 22. Mas foi exilado por Roma, em torno de 6 d.C. Muitos o consideram o mais detestado, entre todos os herdeiros do rei Herodes. Outro que vale a pena falar é Herodes Antipas. Esse é o filho mais novo de Herodes com Maltássia, também conhecido como Herodes o Tetrarca. Ele se casou com Herodias, que antes era esposa de seu meio-irmão Herodes Felipe I. Herodes Antipas desempenha um papel relevante no Novo Testamento, governando a Galiléia e a Pereia, na época de Jesus. Foi responsável pela prisão e execução de João Batista, como você encontra lá no livro de Marcos, capítulo 6, dos versículos de 14 a 28. E, posteriormente, Pilatos enviou Jesus a ele para o julgamento. Está lá em Lucas 23. Herodes Antipas foi exilado no ano de 39 d.C., morrendo algum tempo depois. Outro da descendência de Herodes o Grande é Herodes Felipe II, provavelmente identificado como Felipe, o Tetrarca. Ele era filho de Herodes com Cleópatra de Jerusalém. Após a morte de seu pai, recebeu a tetrarquia da Itureia, Traconites e outras regiões, como você encontra em Lucas 3, versículo 1. Sua morte é estimada por volta de 34 d.C. Outro que vale ser destacado aqui é Herodes a Cripa I, neto de Herodes o Grande e filho de Aristóbulo. É o Herodes mencionado em Atos, capítulo 12, versículo 1, como Herodes o Rei. Após passar boa parte da vida em Roma, o imperador Gaio o nomeou governante de territórios ao nordeste da Palestina. Mais tarde, Galileia, Pereia, Judeia e Samaria foram anexadas ao seu reino. Ele perseguiu os apóstolos nos primeiros anos da igreja primitiva e faleceu ali por volta do ano de 44 d.C. E o último que nós vamos falar aqui da descendência que tem relevância para ser mencionado é Herodes a Cripa II. Ele é filho de A Cripa I e bisneto de Herodes o Grande. Governou áreas ao norte e nordeste da Palestina. Ele interrogou o apóstolo Paulo no livro de Atos, lá em Atos 25, versículo 26. Foi o último da dinastia de Herodes, possivelmente falecendo no final do primeiro século. Agora que você conhece alguns dos descendentes de Herodes, vamos falar sobre a história de Herodes o Grande. Após identificarmos os principais personagens bíblicos com o nome dele, podemos nos aprofundar na história do mais famoso dentre todos, que é justamente Herodes o Grande, que nasceu por volta de 73 a.C. Ele era filho de Antipatro e de uma mulher árabe, sendo originário da Indoméia, uma região ao sul da Palestina. Esse território havia sido ocupado pelos Adomitas e, posteriormente, conquistado pelos judeus da dinastia dos Asmoneus. Seu pai ganhou influência na Judéia, quando Roma passou a dominar a área. Sendo nomeado procurador por Júlio César, aos 26 anos, Herodes o Grande foi designado como magistrado da Galiléia. Rapidamente, ele ganhou reconhecimento ao combater os criminosos daquela região. Após o assassinato de Júlio César, Herodes contou com o apoio de Marco Antônio. Nesse período, Antígono, da dinastia Asmoneana, foi colocado no trono da Judéia pelos partas. Esse foi um momento difícil para Herodes, já que ele não tinha o apoio dos judeus, pois Antígono era considerado um legítimo representante da linhagem Asmoneana, que governava a região desde a Revolta dos Macabeus. Herodes foi forçado a fugir e, em seguida, viajou para Roma em busca de auxílio. Foi somente então que o Senado Romano o declarou rei dos judeus, em grande parte devido à influência de Marco Antônio e Otávio. Sobre o reinado de Herodes, o que dizer? Embora tenha recebido o título de rei dos judeus, Herodes precisou de três anos de batalha para garantir sua autoridade. Após cercar Jerusalém com o apoio das tropas de Roma, ele conseguiu eliminar Antígono. Com a morte de Antígono, os judeus nacionalistas perderam suas esperanças de independência e o país foi, finalmente, dominado. Até cerca do ano 31 a.C., Herodes ainda enfrentava uma posição delicada. Outra ameaça ao seu reinado vinha de Cleópatra, governante do Egito, que desejava anexar a Judéia ao reino pitolomaico e usava sua influência sobre Marco Antônio para tentar alçar este objetivo. No entanto, quando Otávio se tornou o imperador romano, César Augusto, ele confirmou o reinado de Herodes e ainda ampliou seu território, concedendo-lhe novas áreas na Galiléia. Apesar de seu casamento com a princesa Asmoneana, Mariane, Herodes nunca conseguiu conquistar a aceitação dessa família, que ouvia como um usurpador. A desconfiança de Herodes o levou a eliminar os principais membros dos Asmoneus, inclusive sua própria esposa. Isso mesmo, na sua ganância e na sua sede de manter o poder, ele eliminou até a própria esposa. Durante o reinado, Herodes conseguiu estabilizar suas fronteiras em alinhamento com os interesses de Roma, governando por mais de três décadas. Há de se confirmar que é um reinado longo e ele governou por mais de três décadas como um fiel aliado do Império Romano. Vamos falar aqui também das construções do rei Herodes o Grande. O rei Herodes ficou famoso também por essas obras, suas grandes obras. Ele não se limitou a construir apenas em seu próprio território, mas também realizou projetos em cidades estrangeiras. Sua principal realização foi, sem dúvida, a reconstrução e expansão do Templo de Jerusalém. Esse projeto começou por volta de 20 a.C. e durou o Ministério de Jesus Cristo, e durante o Ministério de Jesus Cristo, ainda não estava concluído. Esse é o mesmo templo mencionado em várias passagens do Novo Testamento. A obra envolveu milhares de trabalhadores e se tornou um motivo de orgulho para os judeus. Mesmo os apóstolos de Jesus admiraram a grandiosidade do templo, mas ouviram do mestre que ele seria destruído, sem restar pedra sobre pedra, como você encontra no livro de Mateus 24, versículos 1 e 2. Herodes também restaurou Samaria e transformou a torre de Estratão no Mediterrâneo, criando um porto artificial no local. Além disso, ele reconstruiu a fortaleza de Antônia e ergueu para si um impressionante palácio em Jerusalém. Em várias partes do Império, ele construiu cidades, praças, templos e anfiteatros. Muitas de suas construções recebiam nomes que homenageavam o Imperador Romano, seus amigos ou membros de sua família. Herodes se dedicava tanto às atividades culturais de sua época que chegou a patrocinar Jogos Olímpicos. Apesar de ter reconstruído o Templo de Jerusalém, Herodes também construiu diversos templos em homenagem à Roma e ao Imperador, o que revela claramente que ele era um rei pagão, isso na visão de cristãos. Agora vamos falar sobre algo que marcou muito o reinado deste grande homem. Grande homem no sentido de poder. A tirania do rei Herodes. Por um lado, o rei Herodes demonstrava certa complacência, mas por outro, exibia uma crueldade indescritível. Ele costumava se disfarçar como uma pessoa comum e se misturava entre o povo, com o objetivo de entender o que as pessoas pensavam dele e identificar possíveis conspirações. Dessa forma, ele eliminava qualquer sinal de ameaça ao seu poder. Herodes não hesitava em tomar medidas extremas, nem mesmo contra seus próprios familiares. As intrigas dentro de sua própria casa o levaram a ordenar a execução de sua esposa e de alguns de seus filhos. Sua natureza desconfiada e violenta é claramente revelada no episódio em que ele ordenou a morte de crianças em Belém. Mateus 2, versículo 16. Ao ouvir falar sobre o nascimento de Jesus, Herodes fez de tudo para garantir que o recém-nascido fosse eliminado. Ele não podia suportar a ideia de alguém que pudesse ameaçar seu trono. Herodes chegou a tentar enganar os magos vindos do Oriente, buscando que eles revelassem o paradeiro do Messias. Mas, ao perceber que havia sido enganado, ordenou a execução de todos, todos os meninos com menos de dois anos de idade na região de Belém. Mateus 2. Agora vamos falar sobre o fim, sobre a morte do rei Herodes. Os últimos anos do reinado de Herodes, o Grande, foram marcados por atos de tirania e decisões insanas que revelaram sinais de desequilíbrio mental. Entre suas ordens mais extremas, ele mandou que vários anciãos judeus fossem executados assim que sua morte fosse anunciada, com o objetivo de garantir que houvesse um grande luto generalizado. Contudo, seus herdeiros não cumpriram essa ordem. Herodes faleceu aos cerca de 70 anos, por volta do ano 4 a.C. A causa exata de sua doença permanece incerta, embora alguns estudiosos sugiram que ele sofria de uma doença renal crônica. O fato de ele ter morrido em 4 a.C. e ainda ter sido contemporâneo do nascimento de Jesus está relacionado a um erro no cálculo do calendário cristão. Em seu testamento, Herodes dividiu seu reino entre seus filhos. Herodes Arquelal foi designado para governar a Judéia. Mateus 2. Antipas foi nomeado governador da Galiléia e Pereia, enquanto Herodes Filipe herdou as terras ao nordeste, como está lá em Lucas capítulo 3, versículo 1. Arquelal, no entanto, governou de forma tão ruim que o povo o denunciou aos romanos, levando Roma a nomear seu próprio governador. Somente mais tarde, com Herodes a Cripa I, a Judéia voltou a ser governada por um membro da dinastia herodiana, ainda que por um curto período de tempo. E assim finalizamos esse vídeo contando a história do rei Herodes e também um pouco de sua descendência. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você sente alguma identidade com o nosso canal. Não saia do vídeo sem antes se inscrever no canal, ativar o sino e também fazer um comentário para contribuir com o nosso crescimento. De já, o agradecimento à sua vida, à sua existência e à sua longevidade. Deus o abençoe com saúde, riqueza e felicidade. Até o próximo vídeo.